Como no meio né mano Agora tem retrovisor Olha o Evicto querendo passar pelo esquerdo ali ó Oi Evicto, segura aí, é rachinha mano Olha rapaziada, vai vendo O triozinho ó E o tenura Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão Esse é o canal Quilometrados e manos É... Esse é o jogo mais somercar né brother Rapaziada, o dolinho mandou uma bucha pra mim aí Eu vou estar despolimizando uma ali pra vocês E tem novidade aí no canal também né mano Tá chegando aí uma Uma forma de otimizar mano Aí como vocês podem ver né ó A gente vai fazendo uma otimização No My Summer Car, beleza É... Tá vindo muito mod de roda Tá vindo muito mod diferente E essa otimização mano Eu já soltei uma vez Ela deu ban Tá Eu já soltei aqui no canal uma vez Ela deu ban Não rolou Porém manos Eu só deixei o FPS ligado O nosso PC mano É o mesmo PC do dolinho É... Porém né manos A gente tá criando essa parte de otimização aí Né Eu vou... Eu vou estar disponibilizando pra ele Por isso que aí que eu deixei Eu não gosto de deixar o FPS do jogo ligado Né Por causa... Mano Por causa... De diversos fatores aí Ele atrapalha um pouco Mas como o foco né É a parte da otimização Eu deixei ele ligado aí pra vocês verem E logo menos né Vai estar disponível pra vocês Porque eu sei que muita gente Tá jogando É... Com o FPS Cravado nos 20 né manos E meu Eu tô aqui pra ajudar Pra fortalecer É o que eu falei né manos O que eu puder fazer Como um dia Eu tive esse problema É... De... De... Né De tá jogando com o jogo lagadão também E tal Porque a gente tinha um PC bem mais fraco né mano É... Então Eu quero ajudar vocês também A estarem aí É... Otimizando o My Summer Car Beleza? Beleza? Porém mano Se a gente vem aqui ó Eu não... Eu não... Vamos na parte de gráficos Eu vou desligar o FPS Né Porque é um negócio que pra mim atrapalha ali Eu não gosto muito E hoje nós vamos comparar o Dustman Com... Né mano O nosso Dojão Né Que vai estar disponibilizado aí pra vocês O link vai estar na descrição do vídeo Beleza? O Dojão Porém eu vou demonstrar pra vocês mano O Dojão É assim Vocês vão ter que fazer umas modificações Pra ele ficar bom Beleza rapaziada? E mano Eu quero que vocês se divirtam aí Como eu me divirto né Com eles Beleza? Beleza? Vamos que vamos Ah dei uma chupada na roda do... Do Dustman Do Dustman não Eu... Eu tirei as rodinhas do Dustman Comprei um jogo de roda igual do Dojão né Véi Fiquei assim ó Eu gosto muito desse carro Véi É o que eu falei O Flatout mano O Flatout apavorou com esse mod mano E outra né Só falta A única coisa que falta nele São os retrovisores mano Os retrovisores infelizmente Do... Do Dustman Ainda são... Ainda não estão... Habilitados né mano Ainda... Ainda tá faltando habilitação Pra eles aí Porém Já tem cinto E ó A parte de seta mano Tem hora que buga Tem hora que não Mas tá bom Tá valendo Vamos que vamos Eu gosto muito de andar com ele aqui no lixão mano Pra fazer uns drift velho Esse carro aqui mano É sensacional mano Ah! Antes de qualquer coisa Eu vou trocar a câmera pro volante né mano Também Pera aí Deixa eu trocar a câmera aqui ó Que eu tô ligado que a galera reclama né velho Pronto Câmera trocada E vamos que vamos mano É daquele jeito ó Esse carro é sensacional Cê é louco Deixa eu ir na câmera de dentro aqui Porque senão mano A gente não vai conseguir sair do lixão Cê é louco Esse carro é muito bom mano Só que ó Agora com Agora com a atualização Ele tá matando mais que a Aids hein mano Então fica ligeiro aí Que o bagulho é louco mano É louco Esse carro é sensacional velho Ó Ah moleque mano Cê é da hora demais mano Ah cê é louco mano E mano A diferença dele pro carro do Flerta por exemplo mano É que ele tem embreagem Então você consegue queimar aqui ó E tá chamando né mano É daquele jeito Queima a embreagem e chamaram do Drift Que aí ó E vamos que vamos Bom Vamos comparar ele aqui primeiro ó Na parte do Dragster mano Bom ó Estamos aqui no Drag Race Beleza Vamos confirmar só se o cara tá aí Tá aí ó Beleza Vamos lá pra pista mano E a gente vem e pega a numeração né mano Aí ó Agora a gente para aqui na Na nossa faixinha mano Ih velho É daquele jeito Vamos comparar aí O Dusty's Man Com Ah agora foi moleque Chama na embreagem aqui ó E vai que vai mano A referência mano É aqueles dois negócios de luz ali ó Passou aqui já era ó Passou aí mano Já era Pode voltar lá pro Pode ir lá pro posto E vocês vão saber o resultado mano Mas enquanto isso a gente vai no Drift né mano Ah mano O cara fica louco ó Isso é louco O cara quer morrer mano Fazer mano Esses malucos vêm aqui só pra Só pra atormentar a gente ó Ah Moleque Isso é louco O bagulho mano Esse cara é fenomenal E aí meu brother Da hora mano Saiu o resultado aí do meu bagulho mano Tirar o cito aqui Mano Quando a gente tá É igual quando eu vou pra arrancada velho Eu fico louco mano E aí mano Da hora Como é que você tá De boa Saiu o resultado aí do meu bagulho Bom Tamo aí ó Cento e quarenta e oito ponto meia oito Beleza mano Dois de um RT Deixa eu me dizer isso aqui ó Beleza né mano Só Eu não vou Eu vou tirar um print mano Senão eu vou esquecer Beleza Agora a gente vai Lá pro Gostei muito que o Ronaldinho fez esse teste aí Falei mano A galera tá pedindo Um comparativo Vamos fazer também né mano Agora eu vou pegar o Dust Vou lá no Vou lá na lojinha do Teimo mano E vamos tirar o rachinha com os caras né mano Vocês estão ligados né velho Vou desabilitar os bagulho aqui pra eles mano Não baterem em nada rapaziada Porque mano Senão o rachinha não sai E ó Já mostrei pra galera O Dustman agora abastece aqui Beleza rapaziada Vamos que vamos né mano Bom mano Tô dando aquela abastecida no Dustman Enquanto os caras voltam aí ó Nem vi quanto tá gasolina aqui ó Mas o meu Dustman mano Ó o diesel baixou velho A gasolina baixou também mano O único diesel que não baixou foi o O diesel azul né mano E aí mano Você não vai não Porra xinha velho Como é o mito mora Como é evicto 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 Vara mano Mitu dorka Työnnäs kuule se sormi Ihan vaan suoraan per seesees Se 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 Urela per se 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 Ai vamos com amarelo né mano Vamos acelerar o passo aqui ó O amarelo tá chegando mano Vai ser aquele jeito E depois a gente vai com o Nosso querido dojão né mano Que um dia foi o Satsuma né velho Acho muito louco as treminhas Que esse carro dá ó No motor sem cilindro mano É louco É sensacional mano Vamo que vamo né mano Ó o tutti Ó Andando junto hein mano Ó o caminhão moleque Você é louco Fora Ia passar logo na frente do Agora esse carro mata mais Que a Aids mano Que a gente dá aquela Reduzidinha marota né mano Ai o buzão moleque Ai Cê é louco tio Tá todo mundo querendo Me matar mano Ih mano Joguei ele Joguei ele lá embaixo Nossa velho Morreu mano Puta velho Vai lá grandão Cê tá bem mano Tá bem né Ah Tá dormindo mano Tá tirando o cochilo rapaziada Tá ligado né mano Cochilinho Aquela sonequinha Vamo lá pegar o Dojão mano Enquanto ele dá a dormida ali Vamo lá pegar o Dojão Puta trolei o cara hein mano Foi mal Foi sem querer mano Cês sabem Bom meus brothers Vamo pra parte 2 aqui ó Estamos com o Dojão Aqui no Drag Race Pode ver aí Que o bagulho tá louco né mano Vamos com o Dojão mano ó A partir daqui Como vocês viram aí no Dust mano E termina ali E a gente vê o resultado Mas mano Cês tem que ter gravado aí o resultado Véio Na cabeça Porque eu mano Eu não lembro Véio Vou abrir os vidros aqui ó Vamo só com o painelzão ligado né mano E eu não vou quebrar o vidro da frente Rapaziada Por causa da aerodinâmica Beleza Então eu vou Vamo com o vidro da frente aí Acionado mano E é daquele jeito Bora lá Vamo dar uma esquentada Nos motores dele aqui ó Primeiro Tá aquela aquecida nos pneus né mano Eu acho que tá quente O que vocês acham aí mano Me fala aí Lembrando né mano Que ó O mod não vai tá mano Com o Super Charger Beleza Beleza Ó O carro ainda não tá quente mano Vamo dar uma esquentada nele aqui Pra ser uma briga justa né mano Ae agora esquentou mano Bora lá E agora tá quente ó O ventoinha ligou Tá reguladinho no 13 mano ó Vamo aí ó De boa Sem muitas emoções Pra começar o rachinha maroto né mano Rachinha não né mano Porque tá mais pra um teste de Teste de drags né mano Beleza Vamo aqui ó A gente já ajusta ele na mesma posição Pode ver que as luzes apagaram Então agora dá pra gente só encostar Eu acho que o Dustman vai ganhar mano Na moral Esse aqui pode tá com o Super Charger Pode tá com o que for mano Ih mano Aí ele pega a velocidade depois ó Tá vendo Aí que ele vai pegar a velocidade ó Mas aqui mano Precisa ele arrancar né meu brother ó Já era mano Ó a conquista lançada mano Nunca tinha feito isso Tô fazendo em vídeo agora mano Vamo dar aquela parada marota aqui Vamo lá pegar o resultado né mano Ó Ah moleque Isso é louco Esses carros são demais mano Ó Na moral Eu encontrei mano Eu encontrei a otimização Do My Summer Car Nesses carros aí mano Pode ver que antes a gente tinha Mas só ver o turbo né mano Tô é louco O bagulho ficou sensacional demais mano Ó E chama no Drift aqui ó Daquele jeito mano Ah moleque Vamo que vamo Lá pegar o resultado mano E aí tiozão De boa mano Olha Quase entrei dentro da cabine do cara Essa visão de fora é osso né mano E aí de boa mano Tá ligado né Que nós estamos fazendo uns testes marotos aí né mano Alguém é louco né tio Olha mano 158 Eu acho que deu 148 Com o Dungeon hein mano Então Ha Nosso dojão aí ó Levou mano Vai vendo moleque Que orgulho hein mano Aí dojão Mandou bem hein meu brother Cê é louco mano Ó Vou até tirar uma fotinha aqui ó Ah mano Vou fazer igual o Ronaldinho mano Vou começar a postar as fotos no Instagram Porque o bagulho é louco tio Louco 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 mano Demorou Vamo aqui ó Eu queria pegar uma foto mano Dele aparecendo a Brower E né mano Ó Ah Cê é louco mano Olha essa visão tio Na moral mano Até tira a volta Até fechar essa porta aqui ó Que não tá combinando né mano Tá sem aqui não dá né mano Aí Ah moleque Olha essa visão tio Na moral Vamo lá tirar um rachinha com os cara Com os irmãos Amisidiones né mano Aqui mano Você começa a acelerar velho Ele já Ele já aumenta A temperatura já aumenta Por que mano Alguém é punk rocker supercharger né mano E apura calma né mano Vamo dar aquela setinha marota ó Vê se não tá vindo ninguém Vamo evitar mano Do carro esquentar tá ligado É se não Se o carro esquenta mano Ele perde muita força velho Vou desabilitar aqui os bagulhos Porque a gente não precisa estar vendo isso agora mano Ó A ventoinha já ligou Deu pra ouvir aí Eu acho que não dá pra ouvir Por causa do ronco do motor mano Porém A ventoinha ligando Ele esfria rapidão velho Dá uma setinha aqui né mano Rezar pra não vir ninguém de frente Já vou pôr o cinto mano Não pus o cinto ainda velho Ih mano Cadê os cara velho Rapaziada Agora a gente vai pro racha Daquele jeito Só que eu vou fazer o seguinte mano Eu desabilitei tudo Árvores Pode ver ó Primeiro Pros amigos de eles não baterem em nada E segundo mano Porque a gente se rodar A gente não morre também né Batendo numa árvore Beleza Então só vamos Bora lá cutucar os caras né mano Vamo pôr o cinto aqui ó velho Seu bagulho é louco né mano Vamo abrir esse vidro aqui também Porque tá um calor velho Seu bagulho é louco Eu tô derretendo aqui mano E vamo lá né mano Que é daquele jeito Puta quase atropelei as rodas ali mano Não vamos esquentar muito o carro mano Por que? Porque ele começa a perder força mano Quando ele super aquece Beleza? E com tudo desabilitado mano Dá pra gente tirar uns driftzinho Na moral Dá pra tirar uma onda ó Ih mano caiu meu para-choque velho Vai velho Só que eu vou cutucar os caras mano Vou tirar o carro daqui primeiro da frente né Então mano Vou dar aquela cutucada mano Ih vou tirar esse para-choque aí Porque mano Qualquer coisinha velho Qualquer detalhe mano Ixi tá cheio de cerveja aqui atrás mano Fui pra balada velho Ah no sábado mano Cês viram aí não não No outro episódio mano Que eu fui pra balada no sábado mano Ih ó mano Bugadão velho Ó mano Cê morreu No rachinha com o Dustman mano Cê morreu não Cê dormiu né mano Vem querer editar agora não Que o baguim é louco Ah Ele é tão invejoso mano Que ele colocou o motor igual velho Motor de Motor oito cilindro Com barulho de fusca É nada mano Lembrar ó Tem que lembrar né mano Que é um jogo velho E não tem como deixar né mano Tudo Do jeito que é Porém Né mano Como a gente mexe com o carro Trabalha com isso Vai ter rachinha sim mano Eu pus o cinto rapaziada Eu não pus mano Ih ó Vai lá o vacilo mano Uma coisa é morrer né mano Porque epá mano Epá temos Outra coisa é morrer Por causa do cinto né velho Morro 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 Eu vou passar daqui ó Vamos vir daquele jeito Vamos Para o show de manobras radicais Aqui ó Os evictos né mano Ah Evictos Evictos E aí bora mano Olha a graça Vou te habilitar aqui os bagulhos Pedindo pra ir no caverna né mano Como no meio né mano Agora tem retrovisor Olha o evicto Querendo passar pelo esquerdo ali ó Olha o evicto Segura aí É rachinha mano Olha rapaziada Vai vendo O triozinho ó Viu ternura mano Ai morreu Puta mano O evicto já vingou mano Ah Ah mano Ele foi passar também ali velho Ali no lugar de passar mano Aqui mano Se a gente tiver nessa velocidade A gente decola mano E pra segurar o dojão velho Não bate não mano Aí o dojão tá louquinho pra decolar mano Cê é louco Reduzidinha E entra mano Consertando aqui ó E busca né moleque Temperatura tá aumentando mano Nossa Tá aumentando bem mano Ó 14.3 na mistura Bom O que deu pra perceber Nesse racha aqui ó É que o Dustman mano Querendo ou não Né Ainda tá superando Todos os carros mano Ele só tem o defeito Do retrovisor né mano Te peguei Te peguei mano Turvinha fechada aqui ó Vamos que vamos Tá ligado né mano Aquela reduzidinha É você mano Vaguei velho É Muscle Car brother Muscle Car mano Você É aquilo velho Ele tem uma potência De saída mano Porém não adianta A gente querer milagre né mano Ó A pinosa Ah A pinosa Mano E aí no retão Vamos ver se a gente Bate né Os três então Com ele mano Será que vai mano Aqui dá pra bater Neles aí então mano Ah Esse aqui eu engoli já Ah cortou a Cortou a sexta marcha Rapaziada Vai ver Aí vamos que vamos Ó É o talo mano Do dojão mano Como todo muscle Velho Né Tá bem aí ó Parecido né Sincronizado com a realidade Ih Rodamos mano Vamos na visão de fora aqui ó Volta pra pista e conserta Conserta e volta mano Nossa Alguma coisa voou ali hein mano Vamos lá ver o que que é Sai Não bate em mim não mano Mano Alguma coisa voou do meu carro velho Ah não vou machar nunca né velho Ah beleza Vamos que vamos Vamos voltar lá pro posto E aí mano Tá parando tio Tá louco mano Dá seta pelo menos velho Ó Olha o evicon Ele ficou aí ó E aqui agora mano Com tudo desabilitado Virou uma pista de drag Né mano Ó Ah Moleque Ih rapaziada É isso aí mano Espero que tenham gostado do vídeo Vamos lá pra aqueles Salves marotos Só vou dar aquele pulinho da alegria aqui ó Aquele pulinho de comemoração ó Ah Ganhamos 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 E ó mano Virou uma pista Cê é louco Eu vou até Vou até fazer um drift aqui mano Na moral velho Eu adoro esse jogo livre Assim ó Ah Moleque Té louco O salvo ficou melhor não Mano Ó De ladão na curva Cusão Ó Ah mano Vamos pra cidade Eu vou fazer esse trick aqui ó Nas pistas mano E ó Nem negativado tá hein mano Vamos aqui ó Já entra daquele jeito ó Ah Moleque Dá lá mano Daquele jeito mano Aqui dá aquela reduzidinha Chama no freio de mão e entra mano Ó Ah Mesma coisa ó Ixi Liguei logo os Liguei logo os limpador mano É emoção velho É emoção Ó Daquele jeito mano ó Olha o drift aqui no posto mano Ih Cai no limbo mano Ah Vamos pro salve esmaroto Moleque Cê é louco tio Bom rapaziada Já respondi aqui a galera Tô respondendo aos pouquinhos Mas mano Tô respondendo Pode ver ali ó Agora só tem oito comentários Pra responder Mas vamos aqui pro salve esmaroto Que mano Perguntas e respostas Da rapaziada E mano Cês me fizeram muito feliz velho Porque assim ó Eu achei que o sorteio mano Ia ser o vídeo de mais visualização E não mano Foi o vídeo que Comparado com os outros mano Foi o que teve menos Então eu vi aí que a galera Não tá mano No interesse de sorteio Realmente Tá interessado no conteúdo Da hora demais né mano Ó Só tenho a agradecer a vocês Obrigado Pelas mensagens mano Eu parei velho De Eu parei de Só tenho a agradecer a vocês mano Obrigado mesmo Sem palavras E aí Sem mais delongas Vamos aí Pros salve esmaroto O Iner Araújo Já cheguei Deixando aquele like maroto Você é o cara moleque Da hora mano Clayton Silva Cê é louco mano O jogo é top KM Tô posando Pra você Vim a um milhão de inscritos Cê é louco Tem pessoa doida na cabeça Ah moleque Da hora Cleitão Obrigado irmão Sem palavras Tamo junto Aquele salve maroto pra você Extremo Nunca ganhei um sorteio Gostaria muito de ganhar Ah mano Quem sabe Dessa vez Extremo Se a gente for parar pra ver mano Pelo número de comentários E de likes As chances são muito grandes Pra todo mundo mano Porque não tem muito comentário E não tem muito like né velho Eu não peço Então é daquele jeito né mano Abra Crazy Games né mano Manda salve aí Tô contigo Inscrito no canal Da hora Tamo junto Seja muito bem vindo irmão Aí já respondi pra você Mas tá aqui Seu salve brother Skyral né mano É salve mano Você é zica cara Gosto muito do seu canal Da hora moleque Mano Já chegou com dois pés no peito Gosto assim moleque Seja muito bem vindo também Tamo junto É Fortex Gamer Aquele salve pra você mano Parabéns pelos mil e quinhentos Tamo junto mano Aí ó Hoje estamos com dois mil Estamos com dois meses Dois meses Dois meses Oito dias De canal E a galera Só fortalece Tá muito legal Tá muito bacana Olha o Henricão O Henricão colocou Na cidade gel No bagulho Aqui ó mano Ó o Henrique É tão louco Ele conseguiu Ele conseguiu fazer Mil e quinhentas Garrafas de Kiu Jiu Rapaziada Então ó Descrição do canal Do Henric Tá aí no No link Tá aí na descrição Do vídeo mano O link do canal dele É o Henric Games E ele faz os mods Mano Ele bateu o recorde De Kiu Jiu Mano Aí tá no canal do cara Porque é só vídeo maroto De My Summer Card Também O Lorde Pro Gamer Né mano Você mudou a foto Tá bonitinha hein Lorde Ficou uma gatinha Mas o vídeo épico Do Alemão Assim merecia mais inscritos Do que isso É louco mano Só tem galera da hora Aqui mano Todo mundo que tá aqui É gente fina demais Pra mim mano É aquilo velho Se for pra entrar Mais inscritos Que sejam inscritos Da hora Não trolls E vocês que tão mano Tá mano Tá da hora A galera tá firmeza O show vaqueriana Né mano Alemão Se eu ganhar o sorteio Eu quero My Summer Card Beleza Porque eu não tenho original Show É o seguinte Esse sorteio mano A Microsoft Me deu um jogo mano Então tem que ser um jogo Da Microsoft E pra PC Tá ligado mano Mas o My Summer Card Velho Eu vou sortear também mano Beleza Por acaso Se você ganhar mano A gente vai conversar aí Beleza Qualquer coisa Eu te dou O My Summer Card sim mano Aí eu faço outro sorteio Pra rapaziada mano Mas o certo Como eu falei no vídeo Eu ganhei o jogo Da Microsoft Porque eu comprei Muito jogo de uma vez Beleza Beleza Tamo junto mano Denilson Souza Alemão Quando você vai trazer um vídeo Mostrando a cara do Ronaldinho Logo logo Ele tá aqui na oficina mano Ele vai passar uns dias aí com a gente Vamos dormir juntinho Abraçadinho E vou trazer né mano A cara do Ronaldinho Nem que eu filme ele dormindo Demorou Tamo junto Ai moleque Os caras vão trolar com isso aí Cleiton Silva Você é louco Tem pessoa que não gosta do seu canal mano Ah moleque Sempre tem haters né mano E aquilo O canal velho É pra quem quiser mano Você acessa o conteúdo que quiser Ontem mesmo Veio um bosta aí Falar que a minha voz era irritante Eu respondi pra ele Mano Se minha voz é irritante Você tem que ver Meu soco Seu arrombado Mano Vem aqui Assiste o vídeo Porque quiser Porque quis né mano Assiste o vídeo De ponta a ponta Porque falou que deu Dois de cabeça nele Ó mano Deve ser um bosta né mano Do merda De meio metro velho Porque se fosse homem mesmo De verdade mano Vinha e falava na cara né mano E melhor de tudo Assiste o vídeo Se quiser mano Começou o vídeo Não gostou da minha voz mano É aquilo velho Eu não vou mostrar a voz Por sua causa irmão Beleza É daquele jeito né Não mano Mas sempre tem uns trollzinhos Pode ver o vídeo do Ronaldinho mano O vídeo nem entrou velho Os caras já dando dislike Mano O cara é youtuber velho Eu acho ridículo isso daí mano É criancíssimo mano Mas é daquele jeito mano Agora a gente tem esse cara aqui ó O TubeBuddy E dentro do TubeBuddy A gente tem uma ferramenta Que a gente pode eliminar os troll Então deu dislike lá mano Molequinho mimado Dando dislike Quando o conteúdo não é impróprio A gente vai e elimina E o cara nunca mais consegue ver um vídeo Aí o cara cria um canal novo E se Mano E se toma na taqueta Porque ele criou um canal novo Do mesmo servidor E a gente vai e bloqueia também Demorou mano Tamo junto Cleiton Silva Mano Já falei Tamo junto mano Chava querendo alemão Meu Satsuma não liga Já fiz de tudo Me manda o save mano Me manda o save Mano Me chama no Facebook Me manda o save Eu vou dar uma olhada nele pra você mano Alex Gamer Você é muito humilde Seus vídeos são top Humildade sempre velho A humildade vem das ruas né mano A gente aprende A vida ensina E assim mano A gente dessa vida não leva nada né Alex O que a gente leva é isso aqui ó Mano É a vida que a gente leva mano E vocês alegram meus dias velho Nada mais justo mano Do que eu Tá fazendo por vocês Novidade do canal rapaziada Sabadão eu tô instalando Uma SSD de 480 GB E mais uma placa E mais uma memória RAM de 8 Pra melhorar mais ainda o conteúdo do canal E eu tô otimizando Uma Summer Car Como vocês viram aí Então Fica ligado Ativa o sininho Porque quando sair o otimizador de novo Eu vou disponibilizar pra vocês Só que dessa vez não vai ser bugado Dessa vez vai dar bom Porque poucas pessoas conseguiram pegar o outro Né mano Infelizmente Deu ban Eu acho que Como eu tô começando nessa parte né mano Vocês estão ligados O Nubi Gamer aqui ó Alemão O MSC tem que ser original Pra instalar o Dungeman Nubi Tem que ser original mano Infelizmente velho É É só uma Summer Car Pela Pela Steam Que você consegue Tá instalando o Dungeman E A mesma coisa aí O link que eu tô deixando É Do Dos mods de roda e tal Por que mano A gente tá criando os mods velho Através Né Da Pelo Steam Pelo Pelo My Summer Car original Eu vou comprar um pirata mano Só pra criar os mods Pra vocês que não tem original Beleza Mas aí No sabadão eu tô indo instalar o jogo Se eu achar lá no centro Eu já vou comprar um pirata E a gente vai começar a colocar mod Né Os mods aí Que a gente vai disponibilizando A gente vai estar jogando No No É No original E no pirata Beleza Mas porém O Dungeman É do É do Flatout Não tenho como Eu até vou trocar uma ideia com ele Pra ver se ele disponibiliza O Dungeman Pra Pra versão pirata Beleza Beleza O Pell Backwhite Valeu pelo apoio mano Que é isso Pell O Pell rapaziada Foi um dos caras Ó O Pell O GK E o Ronaldinho mano Eram os caras que eu acompanhava Quando eu tinha a plataforma de games mano Então eu acompanhava o canal dos caras E tem um outro babaca aí mano Que eu também acompanhava Mas quando eu conheci o cara pessoalmente mano O maluco é um nojo velho Vocês gostam muito dele Mas o cara é um nojo mano E assim ó Na moral tá ligado A gente tem que ser humilde né mano Ô O cara Ô O maluco mano O puta do maluco metido mano O snob velho Tá ligado Quando eu conheci o cara pessoalmente mano Chegou na hora da Chegou na garagem No estacionamento Eu Eu tava de Mustang Shelby 500 Ele tava de Gol Aí o cara mudou mano Virou mano Eu parecia ser o cara mais O cara mais lindo do mundo Ô Aí não né velho Interesseiro mano Tá ligado Falei Ah não Na moral mano Aqui ó É ban pra você mano Nem o canal do cara eu sigo mais mano Eu achava que o cara era mal humilde O cara só me deu Atenção mano Quando o cara viu meu carro na garagem E carro velho O cara não sabe nem se o carro era meu ou não mano É aquilo Eu tenho uma oficina velho Eu podia estar com um carro de cliente Entendeu Mas mano A humildade Tem que ser mano Pra todos Independente do que você tenha velho Eu até hoje não tenho celular Eu priorizo mano É meus carros Eu priorizo meu Né velho É Lógico Eu tenho minhas prioridades Porém mano Aquilo É o que eu mostrei pra rapaziada velho Eu gosto de montar carro antigo Eu prefiro comer mortadela Todo dia mano Mas ter um carro da hora É gosto mano Eu prefiro morar mal E ter um carro da hora E mexer nos meus carros Entendeu É aquilo A gente faz escolhas na vida Eu até hoje não tenho celular mano Eu tô sem celular Mas ali mano Tudo que eu tenho Eu invisto nos meus carros mano Eu invisto aqui no PC pra vocês Tá ligado Pra tá trazendo conteúdo da hora E é assim que tem que ser É prioridade mano Cada um tem escolhas E a gente não pode julgar os outros Só que aí O cara O cara te avaliar Pelo que você tem Aí não né mano Aí é bã velho O cara pode ser o pica do youtuber Pra mim É um passa de um bosta Tá ligado Que não aguenta um tapa na orelha mano E aquilo Tem que aprender muito com a vida Beleza É aquilo né mano A vida tem que ensinar né mano Mas o senhor vai querer Humildade em pessoa Com certeza moleque Pode ter mano Pode ter certeza Que eu nunca vou mudar mano A vida me ensinou muito rapaziada Eu já dei a dica pra vocês Eu já fui do lado errado Tá ligado Eu já Eu mano Eu corria com o lado errado Porém mano Eu consegui sair dessa vida aí E mano Vim pro lado certo Né mano Conheci uma pessoa aqui mano É Querendo ou não Me deu uma puta de uma força Aí e tal E velho Eu conheci o lado bom da vida E hoje eu sou muito mais feliz Eu deito a minha cabeça e durmo Eu lembro Eu tenho minha oficina Eu mexo nos meus carros E o caramba Velho E o Youtube mano É impagável Por causa das mensagens de vocês Entendeu mano A gente tem a malandragem das ruas Porém mano É humildade Eu aprendi mano Aprendi trancado Mas aprendi É humildade Demorou Tamo junto mano Viniplay Aquele sabe pra você Você é um troll velho Você é muito troll mano Gatilho Quilometrados Eu não Gamito Eu não entendi Mas aí beleza Depois eu vou ver aí com você O que que é Lux Driver Nossa esse seu O seu G27 é lindo mano Eu também Aqueles que giram até o meio Sem embreagem Mano Qual G27 velho Porque o meu é o G920 mano Com o Com o Com o motor adulterado Do Force Speedback Aí porque mano Esse motor aqui velho Durou 3 semanas O motor original Aí eu tive que colocar Um motorzinho Punk Rock V8 Aqui mano Com uma Bauer Porque senão O volante não aguentava Beleza Beleza O LBR Doces Aventuras De dois youtubers Na calada da noite Mano E ontem nós passamos a noite Juntos de novo né velho Henrique Games mano Parabéns pelos vídeos Henrique Ó Rapaziada É o canal do Henrique mano Entra aqui Eu vou entrar no canal do cara Aquilo eu não tenho pressa Pra salves mano Ó O canal do cara velho Ó Vendi 1500 Que o jupo bebão Quanto será que ele pagou mano Esse vídeo moleque Vale muito a pena assistir mano Na moral Eu não vou entrar no vídeo Vocês vão lá Se inscreve Coloca lá Vim pelo que Vim pelo quilometridos Tá ligado E mano Acompanha aí Porque a gente é uma equipe junta E velho Vai sair muito mod no canal dele também Vai sair muito mod no nosso Ó Então a equipe aqui é formada Rapaziada Eu O Peu Ronaldinho GQ Mano É todo mundo só mano Equipe fechadona Tá ligado Pode ver O Vinny Play também O Vinny Play tá parado O Vinny Play é mó troll né mano Mas o Vinny Play tá parado Mas o Henrique vai trazer o mod moleque É aí Ele vai Ele vai conseguir fazer com que eu venda o dojão E compre o mod dele mano Porque o carro Compre o carro que ele não né mano Ó Talita Graveiro Jorge O melhor piloto de game da vida real Da vida A Talita rapaziada Ela é troll mano Primeiro que ela quer ganhar um jogo né mano E segundo Ela fala que é o melhor piloto de game na vida real Porque ela passa umas aventuras comigo aí De carro na rua De moto né O caramba O grau E mano Pilotagem de carro turbo e tal Velho Essa menina Eu não sei como ela tá viva velho Mas aí Da hora né Mozão Tamo junto Velho Eu não sei como ela tá viva Eu não sei como ela me aguenta mano Mas aí é só aventuras né Não fala aí mozão É nóis Erg Gamer X Quilometrados É dislike porque você ficou girando o volante demais no começo Ô troll Você mano Você está expulso da equipe quilometrados Não tem mais nada a dizer MG mano Ô Tem como participar com o celular Salve alemão MG Não tem porque mano Tem que ser no computador Mas velho Relaxa Se você ganhar a gente vai dar um jeitinho aí mano Mas sem um brinde você não fica É o que eu falei rapaziada Se eu estiver gravando Porque eu vou estar gravando o sorteio E for um troll que ganhar o sorteio mano Um dos que eu não eliminei Vocês vão ver ao vivo Aquilo me processa tio Mas você não ganha Ô mano O meu brinde Meu brinde vai pros cara firmeza Entendeu Pros cara aí ó Que tá aí mano Fortalecendo Eu dou o brinde pra quem eu quiser mano Me processa Entra na justiça mano Entra na fila aí Beleza Tamo junto MG Se você ganhar com certeza Eu vou te dar alguma coisa mano Nem que não Mas nem que seja velho Eu vou até você Levo mano Um kit Um kit do O meu antigo Uma placa de vídeo Não sei mano Vamos ver velho Vamos ver A gente tá junto mano É Placa de vídeo não A placa amanhã Tem uma placa amanhã aqui parada Você já começa a montar seu computador Beleza Tem uma Eu não lembro agora o nome Mas depois a gente fala mano A gente vai ver Eu vou dar um jeitinho mano Mas sem um brinde vocês não ficam mano Lux driver A gente já falou Gameplay BR Agora que você falou amigo Tipo eu quero gravar um vídeo com o Dutchman Como eu faço pra falar com o criador Ó mano Já falei Pode gravar Só não disponibiliza o link dele Beleza Pode gravar mano Já falei com você aí no Face Só não disponibiliza o link Via Mediafire Coloca o link do Nexus no seu vídeo Beleza mano O Igor Heather Salve alemão Manda um salve pra mim Tá mandado igão Tamo junto Seja muito bem vindo moleque É nóis João Otávio Salve alemão Top o sorteio Da hora Tamo junto João O sorteio vai sair lá pra domingo Tá rapaziada Rafael Cardoso Salve alemão Qual é o prêmio Porra mano Você não viu o vídeo velho Ó mano Não vou nem responder mano Tá tirando hein Rafael Assiste o vídeo aí mano Ó O prêmio Nada mais nada menos Que o Forza Horizon 4 Jogo de 300 conto completo mano Ó mano Tá tirando hein Ô Rafael Você não é dessas não mano Ó aí Gameplay Acabei de chegar no canal Da hora Antônio Castro Antônio Castro rapaziada Ele tem o mod mano Porque ó No vídeo do GQ Do Ronaldinho No meu Mano Em todos os vídeos velho E é Primeiro velho É mano É um mod Cês tão ligado Ele criou um mod Só pra mandar mensagem Primeiro no vídeo De todo mundo Cupim Nerd mano Aí vi as fotos Do Mustang Em vez de mim O Cupim já tinha visto Aí nosso Mustang Né mano Então tá ligado O Cupim é trau Felipe BR Que ele salve pra você Irmão Tamo junto Carlos Gamer Eduardo Né mano Tenta jogar Zula Mano Ó vou tentar moleque Demorou Vou entrar pra ver O Crash Gameplay Aqui ó Efeito de chuva no jogo É muito louco Jogão Mano O jogo é muito louco E se vocês quiserem Gameplay De Forza Horizon 4 Vocês me falam Porque mano Eu consegui arrumar o gravador Cês viram aí no último vídeo Que eu tava zoado Mas agora eu vou gravar Pelo Agora eu vou gravar ele mano Pelo Pelo Gravador que vem Da NVIDIA Rapaziada Eu esqueci o nome agora mano Me deu branco Mas eu esqueci Mas é o gravador da NVIDIA mano É esse gravador aqui ó Vou só pôr a tela pra vocês Tá vendo Do GeForce Experience Então a gente vai gravar por aqui E aí fica top na balada Beleza beleza Vamos que vamos Igor Gabriel Aqui ó Farm Game Plays Né mano É Quero ganhar Aquele salve farm Tamo junto Igor Gabriel Salve salve mano Tamo junto também Né velho Moisés Gamer Top a sua série Obrigado Moisés Tamo junto mano Junior Silvia Yax Salve Alemão Demorando Aquele salve junião Tamo junto Felipe Ortolani Salve salve Moisés Gamer Salve pra você E Gamito Aquele salve pra você Meu brother Rapaziada eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir meus vídeos mano Obrigado pelo carinho de vocês Vocês alegram meus dias Eu já vou responder pra todo mundo E esse vídeo vai sair lá pras 10 da noite Beleza beleza Obrigado obrigado Eu fui mano E esse vídeo vai sair lá pras 10 da noite e aí Eu dou-fei E aí O que é isso?